O MG Record fala de eleições 2024. Coronel Fabriciano no Vale do Aço deve ter cerca de 600 pessoas voluntárias nas eleições do dia 6 de outubro, mas o quadro de mesários ainda não está fechado. O grupo de mesários convocados para trabalhar nas eleições municipais em Coronel Fabriciano participa do primeiro dia de treinamento. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura. Eduardo foi chamado para trabalhar como mesário voluntário. Logo que chegou ao treinamento, ele foi orientado sobre novidades nas urnas eletrônicas. Ligar a urna, como caminhar ali no processo eleitoral no todo, o procedimento da formação da mesa, a formação dos fiscais que podem ou não ficar dentro da zona eleitoral. Então todo esse processo é explicado, é explanado para a gente aqui nesse momento de treinamento. Cerca de 600 pessoas que vão trabalhar como mesários e presidentes nas eleições municipais em Coronel Fabriciano passam por capacitação aqui no auditório até a próxima sexta-feira. No sábado é a vez de mesários e presidentes no município de Antônio Dias. Até sexta-feira a gente vai ter os treinamentos na parte da manhã, com quatro turmas de presidentes e primeiros mesários. Os secretários e os segundos mesários, eles fazem o treinamento por meio do aplicativo mesário. Então o atendimento presencial aqui é para uma parte só dos mesários, a metade deles. E no sábado nós também vamos ter um treinamento em Antônio Dias com os mesários, presidentes e primeiros mesários lá do município de Antônio Dias. Os convocados para as funções de presidente e primeiro mesário receberam várias orientações. Vão desde a postura até situações específicas durante a votação. Também foram repassados sobre os benefícios para quem for trabalhar de forma voluntária nas eleições. Instruções sobre o dia da eleição, sobre como que vai ser as folgas, que os mesários eles têm direito à folga, recebem atestado para estar folgando dois dias, eles recebem um auxílio também de alimentação no dia. Então está sendo passado para ele todos os benefícios e todas as funções e os deveres deles que eles terão que fazer no dia. Está comparecendo ao local, o horário, como que vai estar funcionando todo o período da eleição. Os horários de chegada, os intervalos e os atendimentos aos eleitores que vão estar comparecendo às sessões. Interessados em trabalhar como mesário voluntário em Fabriciano, ainda poderão se inscrever. Porque até o dia da eleição pode ocorrer algum imprevisto de algum mesário não poder participar. Então a gente precisa ter um quadro de reserva de mesários voluntários para a gente estar fazendo as substituições até no dia da eleição. Não.